Oi gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vim trazer os meus livros Pup Up. Eles são aqueles livros que abrem e tem coisinhas dentro, para quem não conhece. Então esses aqui eu vou dizer para vocês que são o meu xodó, porque eu amo esses livros de assim abrir, ter coisinhas dentro, coisinhas para foçar, para mexer. Então aqui alguns eu comprei e alguns meu marido achou no lixo e eu dei uma restauradinha. Os que ele achou no lixo foi esse aqui, esse, esse e esse. Aí o restante eu comprei ou eu ganhei, como essa coleção aqui que eu ganhei do meu irmão. Então tem muitos, 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 muitos e é da turma da Mônica. E esses aqui basicamente, eu vou começar por eles. E a Dorothy está aqui, gente. Oi gente, tudo bem? Mamãe, quantos livros lindos, depois eu posso ler um? Pode sim, filha. Depois você pode pegar qual você quiser, tá bom? Então a mamãe vai mostrar aqui para o pessoal os livros. Eu vou começar por esse aqui. Essa coleção assim, ela é praticamente igual. Eles são Pup Up, mas eles são mais simples, então eles abrem assim. Aí aqui conta a historinha. Tem Mola Sem Cabeça. Tem O Lobisomem. Aqui são aqueles contos. Aí abre assim. Eu não sei se está dando para ver, gente, mas ele faz um negocinho aqui, ó. Quando abre. E... São vários contos. Olha o Chico Bento. Eu gosto tanto do Chico Bento. É meu favorito. Tem muitos, muitos, muitos. Olha, da Cuca. É do Folclore Negro d'Água. Gralha Azul. É do Folclore Brasileiro. Já comecei a travar a língua, gente, já. Folclore Brasileiro. Fala direito. Então, eu vou mostrar esse aqui primeiro do cachorrinho. Que ele é pequenininho. Eu já tenho ele há um tempinho. E ele também. A gente consegue mexer com essas setinhas. Ele faz esse movimento. Eu tinha que fazer um vídeo para cada um, gente. Mas eu sou louca. Então, o gatinho, ele entra aqui. Ele faz esse movimento. Mas tem que colocar bonitinho aqui a setinha. Para ele mexer. Aqui também tem a partezinha da árvore. E aqui é só fazer assim. E sai um papagaio. Aqui é a Sofia, minha tartaruga. Peekaboo. Peekaboo. Aqui, a setinha também é para cima. E aqui sai um coelhinho. Isso aqui é muito legal, gente. Para as crianças. Que estão começando já a entender as historinhas. Elas podem interagir. Aí, depois tem que guardar tudo bonitinho, né? Para não estragar na hora de guardar. Tem esse de Natal também. Que é super bonito. Que eu gosto bastante. E aqui gira. Tem umas coisas que eu não vou lembrar, gente. Aqui gira, ó. Vai passando as coisinhas. Esse aqui eu dei uma restauradinha. Porque ele estava faltando umas peças. Aqui também, se girar aqui, ele gira tudo, ó. Vem girando. Aqui estava faltando um pedaço. E eu completei. Fiz os presentes. Aqui também estava faltando. E eu fiz o gatinho. Porque essa parte aqui, ela mexia. E aí, saiu o gatinho de dentro. Aqui também. Aqui também mexia. Deixa eu ver. É, ele mexia também. Aí, ficou faltando um pedaço aqui. E eu completei, ó. Fiz um gatinho. Aqui, olha que fofo. Aqui é a bracinha. Muitos bolinhos gostosos. Que o Papai Noel está fazendo. Aqui é pra cima. Esse aqui, ele está um pouquinho de mexer, gente. Porque ele... Ele... Eu tive que dar uma restaurada. Aqui sobe. Se fizer assim, sobe. E aqui é legal. Porque aqui está a janelinha. Aí, quando faz assim, vira presentes. Muito fofo. Eu tive que dar uma coladinha nele também. E aqui também a janelinha abre. Deixa eu abrir. Aqui as janelas abrem. Olha que graça. E aparecem as criancinhas. Lá dentro. Bem quentinhas. Bem agasalhadinhas. Aí, aqui. Ficou assim. Aqui tem esses presentes. Que tem essas cores bem bonitas e brilhantes. Me lembra aqueles adesivos antigos. De figurinha. Quem aí colecionava? E aqui já acabou esse aqui. Quem colecionava algo de figurinhas brilhantes? Eu era apaixonada. Aqui eu tenho dois livros casa. Vou deixar ele por último. Eu tenho dois, gente. Não é porque eu sou louca, não. É que eu comprei um. Porque eu não achava em lugar nenhum. Comprei um usado. E depois eu comprei um novo. Aí tem esse crocodilo. O crocodilo esperto. A carinha. Uma história em pop ups. Para as crianças. Eu acho genial, gente. Isso aqui. Olha aqui. O movimento que faz. Quando abre. Eu fico imaginando a pessoa que cria isso. É muito genial. Eu fico fascinada. Olha a cobra aqui. E ele está fugindo. O jacarezinho está fugindo. Olha aqui. Que graça. Ele se escondendo da cegonha. Que fofo. Aqui, gente. Olha. Esse aqui é fascinante. Ele está pulando na água. E está saindo praticamente da boca do peixe. Como pode isso? Como pode? Aqui também tem a parte do hipopótamo. Abrindo a boca também. Que é muito interessante. Olha que legal. Poderia ficar fazendo isso até amanhã, gente? Poderia ficar fazendo até amanhã isso aqui. Sem problema nenhum. Aqui é a língua do... Ah, não. É um peixe. Aqui é um peixe. Não é língua, não. Aqui estão quase todos juntos. Olha os olhinhos dos... Dos jacaré. Genial, genial. Isso aqui. Olha isso. Quando abre. Vou abrir de longe para mostrar. Filha, você está amando esse livro? É muito lindo. Gente, como pode, né? Parar no lixo. E está novinho. Esse aqui está novinho. Tem outro também do sapo. Esse aqui está mais zoadinho. Vou trazer esses para cá. Minha querida Alice. O sapo bocarrão. Bocarrão. Então, ele está mais zoadinho assim. Mas, mesmo assim, ele ainda funciona quando abre. Olha aqui na língua do sapo. Ele pegou uma mosca. Eca. O biquinho dele aqui está meio torto. Ele era para abrir assim, bonitinho, para cima. Mas, acho que a criança guardou torto e entortou. Aqui também. Olha a boca. Que legal. Então, a boquinha dele abrindo. Olha aqui, ó. A boca. É um jacaré. É um jacaré. Os dentinhos. Dentro da boca. Ai, gente. Eu amo. Aqui. Olha que graça, ó. O sapo. Com a boquinha. Abrindo e fechando. E aqui era para abrir assim. É. Abrir aqui. E abrir aqui. Só que ele já veio assim, todo colado. Aqui o sapo conseguiu fugir. Splash. E ele fugiu. Então, eu estava dizendo que para as crianças isso aqui é muito interessante, gente. Esses livros. É uma viagem assim. Tem esse também de veículos. E ele tem essas cores bem bonitas. E ele tem texturas também. Para as crianças brincarem, interagirem. Aqui abre. E ele tem um... Como que é? Tem um lugar aqui que tem um... Eu acho que é lá no fim. Aqui faz assim, gente. Olha. É um caminhão. Aí, quando a gente vai girando. A areia vai passando aqui e vai subindo aqui, ó. Vai ficando cheio de areia o caminhãozinho. Que graça. Gente, isso aqui parece areia mesmo. Inclusive, está cheio de areia. Está cheio de areia o livro. Olha aqui, gente. Fala se isso não é genial. Aqui é só mexer na seta. E aqui tem uma cordinha e puxa. Faz assim. Eita, meu celular está virando. Faz assim. E aqui tem essa parte de sorvete. Quem quer sorvete? Quem quer sorvete? De todos os sabores. Aqui é o caminhão de bombeiro. E ele tem a descrição para a criança identificar. A ambulância. E tem essas cores brilhantes que eu amo. Caminhão de limpeza. O carro da polícia. Ah, então. Quando a gente abre aqui, já sobe o quê? Eu acho que é uma retroescavadeira isso aqui. E um homenzinho trabalhando. Então, aqui tem textura. Tem textura, gente. Parece areia. E está soltando. Está soltando areia aqui na página. Aqui é um caminhão basculante. Eu acho que é assim que fala. Basculante. Aí, ele faz assim. E joga areia mesmo. Sem dó. Aqui é a setinha para subir e descer. E é um caminhão cesta móvel. Eu acho que meninos vão amar isso aqui, né? Porque meninos são apaixonados por carrinhos. Balão mágico, colorido. Asa delta. Aqui é um submarino. Com as coisinhas dentro. Um ônibus espacial. Aqui é um trenzinho. Aqui são vários veículos. Olha, helicóptero. Estação espacial. Uma canoa. E o barquinho tem textura também. De tecido. Gente, se vocês ouvirem um barulho. É o ar-condicionado. Porque hoje está um sol de 90 graus. Então, aqui também ele faz assim. O cachorrinho. Quando a gente abre a página. Aqui era para ele abrir as perninhas também. Aqui para baixo. As patinhas dele. E aqui tem aqui para descobrir o que é. Então, você pergunta para a criança. O que é usado no trabalho da fazenda? Um trator. Muito bem, bebê. Muito bem. O que eu dirijo na cidade? Um carro. Mas também pode ser uma moto. Pode ser um ônibus. Pode ser um sei lá o quê. Deixa eu fechar a cabeça do cachorro. Não, não dá para fechar não. A carinha dele. Que fofo. Aqui também. Aí você vai perguntando para a criança. O que navegamos no mar? Um barco. Pode ser uma canoa. Pode ser um iate. Pode ser uma lancha. Um avião. Então, tem as coisinhas aqui. Eu estou demorando já nesse livro, gente. Espera aí. Aqui você tira do bolsinho dele. Qual é o seu transporte favorito? Aí você tira do bolsinho dele. Tem o quê? Um trem. Sei lá. Espera aí, gente. Eu esqueci. Eu estou falando e esqueci. É. É um vagãozinho. Aí ele tem uma cordinha aqui para não perder. Para a criança não comer isso aqui, gente. Tem que prender. Aí é assim, ó. Tem os vagãozinhos com as coisinhas dentro. Aqui tem madeiras. Aqui tem carvão. Aqui tem outro vagão. Aí depois a gente guarda bonitinho e coloca no bolsinho dele. Ele é tipo aquelas pessoas de trem. Ele tem essa roupinha fofa. Vou fechar você, cachorrinho. Olha. Tá bom. Até a próxima. Filha, você viu esse? Que lindo. Eu vi, mamãe. Que lindo. É muito fofo esse doguinho. Muito fofo. Agora eu vou abrir este. Ou será que eu abro o da Alice? Ou será que eu abro... Gente, esse vídeo eu acho que vai ficar enorme. Esse aqui eu tenho que abrir com as duas mãos. Porque ele monta. Então ele é assim. Aqui era uma página que destacava, provavelmente. Que eu já vi, já procurei. Aqui ficavam as fadas guardadas. Dormindo aqui nessa flor. Mas eu não tenho as fadas. Então aqui a gente vai abrindo assim, gente. Ele vai montando. Então eu vou abrir ele inteiro. Esse também tava meio zoadinho. Eu dei uma arrumadinha. Mas ainda quando abre, ó. Ele tá amassadinho. Tava com durex. Aí eu tenho que abrir ele bonitinho. Pra mostrar. Peraí. E aqui eu já abri. E o que dizer desse livro, gente? Que ele é simplesmente fascinante. Ele é lindo. Cheio de detalhes. Um dia eu vou fazer um vídeo de novo só dele. Porque assim não dá pra mostrar tudo. Então vamos começar? Ele fica aberto assim. E ele tem essas partes aqui. Quatro partes. Aqui a gente amarra bem bonitinho. Dá um lacinho aqui pra ele ficar presinho. Então eu vou começar por essa parte aqui. Então algumas partes dele. Tem que tipo ir abrindo ele e ajeitando. Tem essa parte da escada. E todo lugar que você olha tem criancinhas. Tem fadas. Tem duendes. Olha aqui uma criancinha fofa aqui escondida. As portinhas abrem. E tem muitas flores. Tem... Olha os bonequinhos aqui. Eu acho que minha cabeça não vai dar pra mostrar tudo, gente. Porque assim, eu olho mil coisas ao mesmo tempo. Aí eu perco o que eu vou falar. O quarto das crianças, que é o meu favorito. Disparadamente. Então as portinhas abrem. Essa portinha eu fiz um reparo. Porque ela estava rasgadinha aqui. Coloquei um durex. O quarto das crianças. Muito fofo. Com as suas cabeceiras. Lindas. Aqui é um cavalinho. É um cavalinho... É um cavalinho unicórnio. Mas é um cavalinho. Tipo aqueles cavalinhos de criança. Então a portinha também aqui abre. Aqui embaixo tem a parte da sala. Ai, eu gostei tanto desse pedaço aqui. Abre aqui, gente. Esqueci, ó. Abre o castelo, gente. Abre o castelo do quarto das crianças aqui. E tem criancinha espalhada por todo lugar, ó. Aí aqui... Eita, o casal está desfalecido. Gente, levanta. Eu estou fazendo um vídeo. Não me façam passar por esse perrengue. É um casal dançando, gente. Só que eles ficam... Eles ficam meio desfalecidos quando fecha o livro. Porque eu acho que a criança guardou ele torto. Mas era para eles ficarem em pezinhos assim dançando. Tá bom, né, gente? Dá para ver que eles estão dançando felizes. Não tem ninguém triste aqui. Aqui é a parte da frente. Acho que... Isso aqui é um palácio, gente. Olha o lustre. E as cadeiras. E aqui também tem portinhas que abrem e fecham. E dão para outros cômodos maravilhosos. Aqui também aquela parte... Eu estava do lado de lá. Então, tem essa partezinha aqui. Com o seu lustre maravilhoso. Eu vou girar. Depois eu prometo que eu faço um vídeo inteiro com eles. Aqui a fonte também fica assim, ó. Meio aborrecida, meio caída, gente. Mas está tudo bem. Ela só faz isso aqui porque a criança guardou, então, errado. Na hora de fechar. Então, quem comprar para as crianças tem que tomar um certo cuidado para fechar. Olha aqui. Eu fico imaginando a pessoa que faz esses livros. Que cabeça, né? Porque tem que fechar. E tem que caber certinho as coisas, cada uma no seu lugar. Aqui dentro dá para puxar. É uma mesa. E ela é lotada de coisas... Deixa eu ver se eu consigo tirar. Sem rasgar, por favor. É assim, gente. Eu não vou tentar tirar, porque senão eu vou rasgar. Tem um monte de coisa gostosa nessa mesa. Tem bolo, tem tortas, tem doces. Devem ter salgados também. Dá até fome. Tem essa parte aqui que é tipo um castelinho. Agora eu vou girar aqui. Aqui tem um quarto fofo. A porta abre e dá para ver lá o banheiro com a banheira, com as coisinhas de banheiro. Com espelhinhos, com patinhos. E eu gosto de ficar fuçando, gente. Sabe? Pensa uma pessoa xereta. Sou eu. Eu gosto de ficar fuçando nas coisas. E essa cama fofa tem o quê? Uma menininha com ursinho, gente. Simplesmente a gente tira o cobertorzinho e pronto. Vou cobrir. Não vai passar frio não, tá bom? Olha que graça. Aqui tem essa... Falando nisso, tem essa mesa. Meu Deus, estou com problema com essa mesa. Essa mesa também, guardo torto, gente. Aqui tudo sobe. Então aqui sobe as comidinhas. Quando a gente abre a mesa, essas coisas é para ficar assim, olha. Mas não está tendo acordo, não. Então a mesinha também guardou torto. Eu tentei doutrinar de novo elas para ficar na posição certa, mas não rolou. Aqui tem a portinha. Olha a menininha que espiou na janela. Aqui tem coisinhas fofas nessa cozinha. Deixa eu lembrar como que abre. Abre assim. Olha a torta. Tcharam! Tcharam! Eu fixei essa torta aqui porque estava sem. Aqui tem coisinhas também. Aqui ela estava solta, eu fixei. Para guardar. Tem um armário cheio de guloseimas. Gente, eu não vou me demorar nesse livro, porque o outro ainda tem bastante coisa também. Então é esse livro maravilhoso. Agora eu vou abrir o da Alice. Chegamos finalmente ao livro da Alice. A minha favorita. Eu amo a Alice. Ela é muito fofa. Ainda quero um gato desse de pelúcia para comprar. Então vamos abrir. E vamos ver o que acontece no livro da Alice. Olha aqui, a floresta. Vou até me afastar. A floresta que se forma. E a Alice correndo desesperadamente. Aqui tem uma moça, que eu acho que é aquela do desenho. Que ela está junto com ela, lendo um livro para ela. Então temos várias coisinhas para fuçar aqui, Alice nadando. Tranquilamente. Já fiz um vídeo, gente, desse livro. Completinho. Tem um livro. Aí aqui a gente guarda bonitinho. Não, aqui não tem mais nada. Aqui tem só Alice nadando. E tem a parte do negocinho que ela come, da bebida. Que um ela cresce e o outro ela diminui. Olha o coelho. Coelho também. Eita. Coelho sai do nada dali, ó. Sai daqui de trás do nada. Esse livro está novinho, gente. Aqui a gente tem que abrir. Aqui. Aí a gente tem que olhar aqui dentro e fazer assim, ó. Porque a Alice vai cair. A Alice cai no buraco. E isso aqui fica assim, ó. Olha que genial. Olha a Alice aqui, ó. A Alice tomou um chão aqui. Foi lá cair dentro do buraco. Coitada da Alice. Aí a gente volta, ó. Dá pra fazer a ilusão dela aí. E voltar. Como se ela estivesse mesmo caindo. Tchau, Alice. Aí a gente prende aqui de novo bonitinho. Esse livro, ele tem muitos elementos. Então, a floresta inteira. Aqui, quando a gente abre. Olha isso. Não, é sensacional, gente. Sensacional isso aqui. A Alice lá dentro já em choque. Porque ela cresceu muito. E arregaçou a casa do... A Alice arregaçou a casa do coelho. Olha o cabelo dela saindo aqui, ó. Pés, mãos, braços. O coelho aqui em choque. Aqui a gente abre também. Tem algumas coisinhas. Tem aqui a lagarta. A lagarta tá fumando um narguile. Do nada. Fumando um nargas. Aqui, olha essa, gente. O pescoço. Olha o pescoço da Alice crescendo. Muito, muito, muito legal. Eu fico fascinada. Vocês me desculpem, mas eu fico fascinada, gente. Aqui a gente abre e vem pra essa outra página. Bom, mas é muito importante a gente fechar a página anterior, né? A página anterior. Espera aí, deixa eu fechar bonitinho. Fechar assim, ó. Bonitinho pra fechar tudo. E não dá... Não dá ruim aqui. Aí, assim. Aqui é a parte... Que tem o... A parte da rainha. Eu não lembro dessa parte do desenho. Deve ter alguma outra parte do livro. Aqui tá o gato. E a cozinheira também, ela faz esse movimento com... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ah, ela faz esse movimento com o saleiro, ó. Colocando o sal na comida. E o gato é a Teté. Eu já falei que esse gato é a Teté e ele é de veludinho. Ele mexe a cabecinha também, quando a gente abre. O gatinho mexe a cabecinha. E aqui temos apetrechos de cozinha. Temos um saleiro. Que o sal cai de verdade. Aqui um bebê que virou... Virou porco. Do nada. Olha o gatinho que fofo. O gatinho saindo aqui de trás. É a Teté. Essa parte também é genial. A hora do chá. Está todo mundo aqui com suas xícarazinhas. Tomando um chá. Com o chapeleiro maluco. E com a lebre. É uma lebre, não é um cuido. E a orelhinha dela abre. Quando a gente abre. E é de veludo, gente. Também ele. Ele também é de veludinho. Igual o gato. E eu confesso que eu fico com uma raivinha desse chapeleiro maluco. No desenho, gente. Fico. Ele mete o louco, Calice. Mete o louco. Aqui eles colocando simplesmente um bicho dentro do... Bicho que lute. Está colocando um bicho dentro do caldeirão. E ele também é de tecidinho. Fofinho. Aqui o tiozinho lá... Das cartas lá pintando as rosas. Olha essa rosa, gente. Olha, pintando. Não pinte as rosas de vermelho. Ela queria rosas brancas. Eles têm que pintar elas todas de... Ela tinha rosas brancas e eles tinham que pintar de vermelho toda hora. Então é aqui ela jogando. Essa parte dela jogando... Acho que é croquis que chama esse jogo. Aqui todo mundo aqui em cima. Aqui Alice também jogando com o bicho. Ao movimento. Ela quebrando a cabeça do... Sei lá o nome disso aqui. Como é o nome disso aqui mesmo? Flamingo. E o Flamingo não colabora. Aqui também é de veludinho. Olha. Que legal. Veludinho. Aqui deixa eu ver se é... Não, esse não é de veludinho não. Esses bichos aqui não tem no desenho, não. Nem esse... Tatu. Senti falta daqueles dois que são gêmeos. Acho que é Liru... 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 Sei lá. É Liru alguma coisa. Não sei o nome. E aqui Alice correndo. E esse movimento que se abre assim. Peraí. Deixa eu ver do lado de cá. As cartas. Ela correndo já. Fugindo de lá. De onde ela estava. Do castelo. E as cartas abrindo. Olha isso. Eu comprei esse livro por causa disso aqui, gente. Vocês acreditam? Porque eu vi isso aqui e falei... Mano, como consegue? É genial isso aqui. Ficar aberto assim. E Alice correndo desesperadamente. E ainda tem coisas aqui. Aí tem o coelho. Tem... Deixa eu ver mais o que. Deixa eu tirar certinho daqui de dentro. Aqui eu não sei. Tá escapando uns montes de bicho. Essa versão aqui tá em inglês, mas tem em português. E aqui é a tipo... Ela acho que acordando, abraçando a mãe. Ou a mulher que está com ela. Acho que a mulher que está com ela lá contando a história. E ela falando... Alice, é isso mesmo. Você é louca? Para de ser louca. Você estava dormindo, minha filha. Acorda. Agora eu vou abrir a casa vitoriana. Como eles são iguais... Será que esse vídeo vai ficar enorme? Gente, não sei. Como eles são iguais, eu vou abrir qualquer um. Esse é um antigo, que eu comprei já faz muito tempo. E ele... Não é que eu comprei há muito tempo. Eu comprei ele já era usado há muito tempo. E esse aqui é novo. E agora eu vou abrir o livro da casa vitoriana. Que eu fiquei fascinada, gente. Quando eu vi isso aqui, num vídeo, eu fiquei fascinada. E ele é assim. Aqui dentro ele tem as coisas e está mostrando... Para que servem as coisas, assim? Os móveis. Tem os personagens aqui, bonitinhos. E eu amo bonequinhos de papel. Então, estão ali os personagens. Aqui estão as coisinhas para montar. As camas. Estão aqui. Bem lindos. Eu abri o antigo, gente. Por quê? Porque eu tenho ciúmes. Vocês acreditam que eu tenho ciúmes do meu livro novo? Eu abri o que estava usado. De tantos ciúmes que eu tenho. Aqui tem esses creques. Porque ele... Na hora que a gente abrir ele, tem que colocar os creques também. Como se fosse aqui. Mas aqui é um laço. E aqui vai creque. E eu coloquei creque novo. Porque estava ruim. Já começa abrindo assim. E eu vou ter que abrir... Eu estou abrindo ele deitado. Mas eu vou abrir em pé. Vocês têm noção que isso aqui é uma casa? Deixa eu levantar ele. Espera aí. Eu já abri. E eu estava dizendo. Vocês têm noção que isso aqui é uma casa? Uma casa de verdade. Olha aqui. Uma casa cheia de cômodos. E a frente é o que mais, assim... Eu fiquei impressionada. Como se fosse uma casa de boneca mesmo. Com janelas. Com portas. E aqui a gente consegue fuçar lá dentro. Que eu já mostrei num vídeo ela aqui. Pra quem não viu. Dá pra fuçar. E tem partes, gente. Que você olha de fora. Tem partes que não existem. Então você olhando assim. Você só vai conseguir olhar por baixo. E ver por baixo. Tem coisas que não existem de verdade. É uma ilusão de ótica. E eu não montei a cama, gente. Eu não montei as camas. Mas aqui vão camas. Olha a guarda da cama aqui. Aqui tem esse imóvel. Com isso aqui pra lavar a mão. Igualzinho da minha outra casinha. Isso aí... É isso aqui. Deixa eu pegar pra mostrar. É isso aqui. Porque aí lava a mão. Com sais de banho. Lava a mão. E enche a água. Deixa eu colocar aqui. Fazer a mesma coisa. Aqui tem um sótão. E eu amo sótãos e porões. Apesar de serem mal assombrados. Aqui as chaminés. Que a gente consegue abrir. Assim. E aqui também. Então aqui... E a cama. Mas ela tá desmontada. Eu não deixo montada. De tantos ciúmes que eu tenho desse livro, gente. Eu deixo tudo guardadinho. Cortinas lindas de rendas. Um vasinho com flores. E pra quem é muito detalhista. Dá pra ficar horas olhando isso aqui. Que você ainda vai achar coisas ainda. O fogãozinho. E tem ovos. Tem bacon. Tem carne. Mas alguma coisa ali. E a fumacinha subindo. E aqui aproveita. Já coloca as meias pra secar aqui. O perto do fogão. Porque o povo antes era inteligente. Não gastava energia. Só ia ficar defumada as coisas. Um perfuminho meio defumado. Então as portinhas não abrem. Aqui. Tem tapetinho. Aqui em cima eu já mostrei. Vou girar. E sabe o que dá pra fazer, gente? Com as crianças? Esconder umas coisas aqui. Falar pras crianças. Vai procurar. Enterter a criança. Fala onde tá. Tal coisa. Enfiar assim atrás das coisas. Brincar desconto. Esconde na própria casinha. Faça isso. Não é genial. Eu faço isso, gente. Então aqui também tem outra guarda. E tem essa parte aqui. Que é um lençol. Um lençol não, gente. Pera aí. É uma cortina. Como se fosse um mosqueteiro. Também de rendas. Bem bonito. Aqui eu disse que é ilusório. Que a gente olha. Não dá pra ver. Você olha de fora. Você olha por baixo. Não tem. Você olha por cima. Tem a coisa. Interessante, né? Aqui tem a sala. Ah, tem um armário aqui. Um armário aqui, ó. Aqui ele é assim. Porque ele tem que fechar. Eu mostrei aqui em cima? Eu acho que eu não mostrei aqui em cima. Também é uma parte de um sótão. Aqui é também. Só que tá uma tranqueira, gente. Vamos arrumar esse sótão. Eu ia pegar essas coisas tudo pra mim. Essas bonecas antigas. Esses carrinhos. Ó, tem violino. Tem livros. Tem sombrinha. Tem garrafas. Vamos arrumar, gente. Se não dá, dá bicho, né? Aqui é a sala. E tem esse móvel. Que é tipo uma escrivaninha. Tem até uma lupa. E tem também lustres maravilhosos. A lareira quentinha. Que linda. Vários itens aqui em cima. Então, eu fico olhando tudo. E aqui gira a frente dela. Eu mostrei tudo já. Peraí. Deixa eu mostrar aqui. Ah, mostrei. Porque eu falei da guarda da cama. Aqui é a frente. E é lindíssima. É que eu tô com flash. Ó, aqui tem uma coisa. Não tem lá dentro isso aí, não, gente. Isso aí é ilusão. Tem essa escadaria, não. Não me enganem. Aqui é assim, ó. Também não tem essa parte. Gente, que lindo. Filho, olha que lindo. Vem aqui ver essa casa. Pelo amor de Deus, que ela é linda. E é assim. Aí eu coloquei o creque aqui, ó. Ficou bem mais firme. Não tava fechando aqui o creque. Ó o creque que veio. Não fecha mais nada. Agora fecha. O que eu coloquei é grandinho. Eu comprei pra isso, ó. Um velcro. Aí fecha bonitinho. Aí quando eu vou fazer os vídeos e manusear, eu uso essa, é claro. E essa aqui eu mantenho, gente. Porque eu tenho ciúmes das minhas coisas. Meu Deus, eu tenho muitos ciúmes. Esse livro também fica em saquinho. Quase todos ficam em saquinhos, né? Porque pode ter uma barata, uma traça que destrói. E é isso, gente. Esse vídeo imenso. Pra mostrar todos os livros que eu tenho pop-up. Então, comprem para as suas crianças. Porque é muito lindo. Isso aqui faz a gente viajar. Eu fico fascinada. Eu acho que vocês já perceberam, né? Que eu fico fascinada. Você percebeu, né, filha? Que a mamãe fica fascinada? Eu também fico, mamãe. Eu amo esse de casa. Posso pegar a caminha e colocar ali também? Pode, filha. Claro que pode. Pode brincar com todos que você quiser. E depois tem que guardar bonitinho, tá bom, filha? Dentro do saquinho. Pra não sujar. Pra não dobrar errado. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Porque eu amo esse tipo de vídeo. Eu fico olhando por aí os conteúdos que tem em livros pop-up. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Leiam pra suas crianças. Brinquem com suas crianças. E é isso. Beijo a todos. E tchau, tchau.